Olá, Librianos e Librianas! Tudo bem com vocês? Eu sou Sandra Pires e este é o Simplesmente Tarô e vamos para a leitura semanal, intuitiva e coletiva de vocês. Ok? Como é que vocês estão, Librianos? Estão se cuidando? Pessoal, deixa eu dar uns recadinhos rápidos e necessários aqui. Se você nunca leu a descrição do vídeo, leia, tem informações interessantes lá, ok? É só você clicar logo abaixo do vídeo, tem assim, mostrar mais. Você clica e terá acesso a informações relevantes aí sobre o vídeo, sobre o canal, tá ok? Inclusive, lá tem o meu contato. Outra coisa, as leituras coletivas não ressoam com todo mundo, porque cada um tem um decanato diferente, um signo ascendente diferente, então não ressoa com todos, né? Os Librianos e Librianas, tá? Uma forma bacana de complementar a sua leitura é assistindo ao vídeo da leitura do seu signo ascendente. Se você não sabe qual é seu signo ascendente, não tem problema algum. É fácil de resolver. Você vai na internet, procura como Mapa Astral Grátis. Tem vários sites bacanas que fazem Mapa Astral Grátis. É um mini mapa, tá? E suficiente para você saber seu signo ascendente e outros detalhes. Sabendo o seu signo ascendente, você vem aqui no Simplesmente Tarô. Toda sexta-feira, na hora do almoço, eu posto os vídeos novos. Você assiste o seu vídeo da leitura do seu signo e complementa assistindo também ao vídeo da leitura do seu signo ascendente. Maravilha, gente? É isso aí. Vamos então, sem mais delongas, para a sua leitura. Muita chuva aqui em São Paulo. Fiquei sem energia elétrica por esses dias, mas eu vou dar conta de postar todos os vídeos. Estou aqui numa força-tarefa aqui. Mas vou dar conta, vou dar conta. Sexta-feira, na hora do almoço, todos os vídeos estarão lá. Ou melhor, aqui no canal, tá? Bebeu uma aguinha? O que é que está te preocupando, Libra, tirando seu sono, fazendo você acordar à noite pensando nesta questão aqui? Libra. Muitas vezes a nossa mente faz as coisas parecerem piores do que elas são, de verdade. Tá? Procure relaxar um pouco a sua mente, pensar com mais frieza, se distanciar um pouquinho do problema para enxergar melhor. Mas acredite, muito provavelmente, as coisas não são tão terríveis quanto você está pensando. Talvez você esteja se preocupando demais e até, de certa forma, aumentando o tamanho deste problema. Aí no nível mental. Ok? Vamos continuar aqui, tá bom? Para a gente se aprofundar mais. Seja qual for a situação, você pode muito bem sair vencedor ou vencedora. Tá bom? As pessoas, tem pessoas que estão percebendo o seu aborrecimento, o que você está passando, seja o que for. Tá? E acredite que você pode muito bem superar este problema. Olha aqui. Uma pessoa que foi para uma batalha, né? Um lutador, um soldado que foi para uma batalha e voltou vitorioso. Talvez seja algo relacionado a romance, algum tipo de ilusão, alguém que parecia ser algo que não era. Ou simplesmente, um relacionamento que acabou. Fique atento para não perder nenhum sinal do universo aí. Algum... Alguma oferta do universo para você, uma oportunidade. Tá? Muitas vezes... A vida está numa página e a gente não está na mesma página da vida. A gente está em outra, está viajando na maionese, está com sonhos... Muito diferentes, ou que no momento não são viáveis, enfim. E às vezes a vida oferece algo que a gente não percebe e deixa passar. Ou a gente até percebe, mas não, eu não quero isso agora. Eu não quero desse jeito. Eu quero de outro jeito. Descubra em você um talento, um ofício, algo que você sabe fazer muito bem e faz com capricho, faz com amor. Que isso pode, inclusive, te trazer recursos financeiros. Talvez você precise estar mais com a família, com pessoas em quem você confia, pessoas que te amam e que você ama. Para melhorar aqui esse aspecto. Uma conexão maior com a sua própria espiritualidade, com a espiritualidade superior. Respostas que estão dentro de você, muitas vezes, até no seu subconsciente. Precisa trabalhar o subconsciente para sair dessa vibe de tanta espada. A espada fala do mental. Olha. Mais leveza, mais liberdade, mais conexão com o espiritual. Consigo mesmo, consigo mesma, com as suas emoções. Uma vibração melhor, uma vibração mais superior, mais elevada. Ouvindo mais e falando menos, observando mais, não entregando tanto. Um pouco mais reservado, esse estado de espírito aqui. E olha só, se você começar a prestar atenção às ofertas do universo, que nem sempre são espetaculosas, sabe, são coisas singelas que o universo traz para a gente, provavelmente você terá o que comemorar, conectando-se com pessoas, celebrando, comemorando as pequenas vitórias, ok? Com mais alegria, uma vida com mais vibração emocional, mais movimento. Olha só, a estrela, né? Eu expliquei agora há pouco para você, a sacerdotisa. A estrela também é um chamado para ter esperança, para seguir a própria luz interior, deixar de buscar fora certas referências que não têm nada a ver, que nem verdadeiras são. O que há de verdadeiro está no plano superior, está no universo e está dentro de você. A centelha divina, a sua própria luz. Não é na celebridade, não é em certos programas de TV, não é no Facebook. São referências diferentes, virtuais e nem sempre reais, então precisa tomar muito cuidado com isso, gente. A gente tem que lidar com a realidade. Eu também curto essas coisas, mas não faço disso uma referência de vida. Confie na vida real e no seu próprio brilho. Aí sim, você vai conseguir mais alegria, mais movimento. Força. A força de um cavaleiro, a força da família, da união, dominando a fé interior. Dominando a nossa reatividade. Sabe? Um equilíbrio entre razão e emoção aqui. Esta carta, como todas as outras, ela tem o lado sombra e o lado luz. No lado luz, fala de alguém com habilidades. Alguém que trabalha bem todos os elementos, água, terra, fogo e ar. que consegue soluções para problemas, que articula bem, que tem talentos e habilidades. Porém, também pode falar de alguém que tem muita lábia, muito poder de convencimento. Alguém que consegue, conversando com você, ele consegue o que ele deseja. Que nem sempre é bom. Então, eu trago para você os dois lados dessa carta, para que você decida como é que ela se ajusta à sua realidade. Tá bom? Aqui alguém justo, atento, alguém, um cavaleiro mental, um cavaleiro do intelecto, da inteligência, da sabedoria, da objetividade, da assertividade, clareza de ideias. Esta águia voando sempre indica sabedoria, planejamento, refletir antes de agir, agir com a razão. E um rei de paus. Rei de paus é alguém que, uma energia que madura, experiente. De manifestação mesmo, de ir lá e fazer. Sabe? Botar a mão na massa. Pode ser você mesmo ou alguém muito próximo a você. Alguma coisa tem que ter um fim. Esta carta aqui, abriu sua leitura. E esta, fechando aqui a sua leitura. A morte diz que alguma coisa tem que terminar. Mas ela traz, olha, uma rosa branca. Ela vem em paz. Ela vem te trazer um livramento. Para que você termine algo, finalize algo. Que, inclusive, parece que te atormenta para que algo novo e melhor venha para a sua vida. Me dá um minutinho para eu olhar aqui a sua leitura de um modo geral agora, ok? Olha, gente. Eu vejo as cartas. Elas não estão conversando bem entre elas. Não estão. Há toda uma gama de acontecimentos que te trazem extrema preocupação e que precisam ter um fim. Isso é fato. Tá? Mas aparece, assim, olha, uma espécie de ilusão amorosa. Você é um pouco teimoso, teimosa, sem querer aceitar as coisas como elas são. Ou o que o universo te oferece. Talvez teimando ali, querendo como você quer, na hora que você quer. E isso está te trazendo alguns problemas. Porque aqui, olha, eu tenho a força, o mago, a morte, a sacerdotisa, a estrela, os amantes. Eu tenho muito arcano maior aqui. Arcano maior significa lições a serem aprendidas ou que acabaram de ser aprendizados. Aprendizados. Então, aprender a ter a força interior, saber lidar com as situações, criar soluções para sair das situações, entende, gente? Trabalhar muito mais a parte espiritual e o plano superior, o seu interno, tá? Confiar mais na sua própria energia, na sua própria luz, ter esperança. Aqui fala, sim, de um amor romântico, não é? De uma paixão, mas também fala para a gente tomar cuidado com ilusões, que nem tudo que reluz é ouro. Veja que esta mulher, a imagem dela é, digamos, real, né? A do homem é um pouco idealizada. Ela não é concreta, é como se ela estivesse encantada por alguém que ela idealizou, que na cabeça dela é daquele jeito, mas talvez na realidade não seja. Entende? Então, ela está entregue, mas ao mesmo tempo ela olha para o plano superior como que pedindo ajuda, forças. Tá? E aqui, o fim de algo que precisa acontecer. Então, todos esses são arcanos maiores que falam sobre lições a serem aprendidas, de termos mais maturidade dentro desses temas. Tá? Então, veja que tem alguns acontecimentos aqui e todos esses arcanos maiores. Eu vou tirá-los de lado, para tentar entender melhor aqui. Ok? Olha, aqui, eu digo para você que o que ficou de ruim foi somente isso aqui. Ou seja, uma preocupação extrema, que precisa ter um fim, que você precisa trabalhar o espiritual para superar isso. E talvez o problema não seja do tamanho que você está pintando. Talvez sua mente esteja te sabotando e é como se ela, propriamente, dizendo que o problema é muito maior do que ele parece. Porque aqui, o que eu vejo aqui nas cartas é alguém que pode superar isso, que o universo está disposto a mandar alguns sinais, mas se você ficar na defensiva, não quero agora, não quero isso, não quero assim, vai ficar mais difícil. E alguém que pode, sim, com apoio da família, dos amigos, ok? Com planejamento e coragem, com auxílio de alguém mais velho, mais experiente, mais maduro. Pode ser você, pode ser seu pai, um irmão, tá? Pode até ser uma mulher, mas essa é uma energia, um arquétipo masculino da realização da assertividade. Então, pode ser uma mulher com essa energia, tá? Agora, você precisa também estar disposto e disposta a aceitar certos até conselhos, sinais do próprio universo. Pra que você chegue onde você quer, conquiste o que deseja e até seja reconhecido e reconhecida pelas pessoas, pelos seus esforços, ok? Este grupo de cartas, ele está bom, tá? E como eu disse pra você, olha a série de arcanos maiores falando de lições pra você. De aprendizado, de força, criatividade, espiritualidade, luz própria, cuidado com as ilusões excessivas e o fim de algo. E como esta aqui, fechou o seu jogo e esta abriu, o que eu posso dizer a você claramente aqui, seja o que for que está te preocupando, você tem que pôr um fim na situação. Porque essas foram as únicas cartas, digamos, desafiadoras da sua leitura. E uma abriu, a outra fechou. Você está entendendo o que eu quero dizer? Esta carta, que não é uma carta positiva, abriu o seu jogo. Esta é uma carta, ao contrário do que se pensa, ela não é uma carta negativa. A mensagem dela é clara. Agora, algo vai ter que terminar pra que você comece algo novo e melhor pra você. Todo o resto está preso no meio disso. Entende? A abertura, o fechamento e preso aqui tem todo o seu aprendizado. Que você acabou de aprender, está aprendendo ou vai aprender em breve, num futuro muito próximo. Tudo muito próximo, ok? E coisas bacanas aqui, olha. Mas que você tem que estar disposto a enxergar e a aceitar. Então, entre esta carta e esta, aprendizado, maturidade necessária e coisas bacanas pra acontecer. Que você tem que estar disposto a pôr um fim em algo que você é que tem que saber o que é, ok? Pra acabar com essa preocupação. Aceitar os aprendizados e aceitar as coisas bacanas que o universo está disposto a ajudar você. Tá legal? Libra? Olha, eu vou pegar uma carta daqui pra você. Se você está gostando da leitura, deixa seu like. Muito obrigada, eu já deixo até o meu agradecimento aqui. Nem sei se você vai deixar seu like, mas quanto a mim, já deixo o meu agradecimento, ok? Compartilhe pra que outras pessoas tenham acesso aí a esses momentos bacanas que a gente passa aqui. Com o tarot terapêutico, a nossa tarot terapia tão gostosa. Faz muito bem pra mim, inclusive, estar aqui com vocês, tá? Vamos ver aqui. Gente, olha. Vocês viram quanto eu embaralhei. É outro deck. Este aqui é o tarot prateado das bruxas. Eu abri o seu jogo com o Guilde de Tarot, que é esse daqui. Tô aqui, ó. Outro deck. Saiu quem? A carta da morte. Dispa-se de tudo isso que te faz mal, meu amigo e minha amiga. Ponha uma roupagem totalmente nova, como uma borboleta que sai do casulo e se torna uma borboleta maravilhosa. Deixa de ser pulpa pra se tornar uma borboleta linda e livre. Com uma roupagem toda nova. Tá? Renascimento. Ok? Duas vezes, index diferentes, a mensagem pra você de que algo precisa terminar. Aí você vai começar a viver isso aqui. Coisas pra comemorar, pra estar com a família, um trabalho bacana, o universo ajudando. E talvez alguém mais maduro e mais experiente também te ajudando. Todos os aprendizados que você precisa vão acontecer quando você puser um fim a esta situação. Tá bem? Vou pegar aqui mais uma carta pra você. Opa, mais uma carta. O que mais eu posso falar pro Libriano? Para o bem dele, pra ajudá-lo? O que mais ele precisa ouvir? Pra resolver bem essa situação. Olha, gente. Um rei de paus. Duas vezes também. Alguma figura madura, forte, que tem energia, trabalhadora, confiável. Rei de paus, rei de paus. Esta pessoa pode te ajudar. Ou se é você mesmo, é esta energia que você precisa. Da realização, de ir lá fazer e sair disso daqui, ó. Sai disso daqui e comece a manifestar. Comece a realizar, correr atrás e fazer. Ou, busque o apoio dessa pessoa. Vou aqui no Minutos de Sabedoria, buscar aqui, meio que sortear uma mensagem pra você, tá bom? Não se aborreça com seu amigo só porque ele está de mau humor. Saiba desculpar. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos e, no entanto, eles gostam de você e o desculpam. Você não sabe o que lhes aconteceu. Desconhece seus problemas íntimos. Desculpe, então. Não leve a mal, releve e continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão, tá? De repente é algo por aí que está te atormentando, te preocupando. Perdeu a amizade de alguém, alguma coisa assim. Tá bom? Libra, espero que tudo se resolva, tá bom, meu querido, minha querida? E que você tenha entendido claramente sua leitura. Conta pra mim de que maneira esta leitura ressoou com você. Deixe aí nos comentários, tá? Se você gostou de viver esses momentos, compartilhe o link do canal pra que outras pessoas também possam estar aqui. Ok? Ouvindo uma palavra amiga, esse é o objetivo do tarô e é o objetivo do canal e o meu objetivo. Tá bem? Espero você na próxima leitura, toda sexta-feira, na hora do almoço. Eu tenho vídeos novos, posto todos os signos aqui. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigada por estar comigo aqui mais uma vez. Tchau, Libra! 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 Tchau, Libra!